Na tribuna o deputado Carlos Lula falou sobre a necessidade de esclarecimento à população sobre o sistema de transplantes no Brasil Também destacou o projeto de lei de sua autoria que beneficia pacientes transplantados Os transplantados ficam usando medicamento imunossupressor praticamente durante a vida inteira E é por essa razão que a gente está propondo um projeto de lei Para, diante de uma avaliação biopsicossocial, com laudo médico Que avalie a condição clínica crônica, que traga algum impedimento para o transplantado Para que ele passe também a se valer dos direitos da pessoa com deficiência O deputado Osmar Filho comemorou a aprovação de um projeto que institui o dia de prevenção e combate à desnutrição infantil, a ser celebrado anualmente no dia 29 de agosto Já o deputado Júlio Mendonça denunciou conflito agrário na comunidade Bom Acerto, em Balsas E cobrou medidas de proteção às famílias que tiveram casas incendiadas Estamos solicitando a OITERMA, estamos solicitando inclusive a Secretaria de Segurança Que garanta a vida dessas pessoas, a segurança para que essas pessoas continuem sobrevivendo Porque ali eles sobrevivem de plantar milho, plantar mandioca, plantar arroz E não podemos admitir que um latifundiário com 8.015 hectares Em nome de uma pseudo justiça Possa desalojar e amedrontar crianças, idosos e pessoas que ali residem Durante os trabalhos, o deputado Dr. Iglesio voltou a falar sobre a disseminação de jogos online no Estado E o deputado Rildon Maral falou sobre obras de infraestrutura executadas na região Tocantina O mais espetacular que nós estamos fazendo com essa última emenda liberada O bloqueteamento de nove ruas na Vila Mariana São nove ruas que vão contemplar praticamente todo o bairro Toda aquela região em frente à Escola Caique, que é o Bajona Lobão E eu tenho certeza que ali vai ficar a nossa marca histórica De que quem pode e pode fazer Somos nós, homens públicos, temos compromisso com nossa região e com nosso povo O deputado Rafael falou do lançamento da Frente Parlamentar em defesa do uso da cannabis medicinal Que acontecerá nesta quarta-feira, às três da tarde, na Alema Faremos aqui o lançamento da nossa Frente Parlamentar Onde vários médicos, prescritores do medicamento Onde empresários que já existem projetos para ser desenvolvidos no Brasil Também participarão O Tribunal de Justiça, a OAB, a Sociedade Civil Organizada As mães que usam essa medicação, principalmente com seus filhos autistas ou de outras enfermidades Enfim, é importante para que nós, deputados, estejamos atentos Mas, sobretudo, a Frente Parlamentar, deputado Carlos Lula, deputado Andréa Rezende Ela visa aprofundarmos a discussão da legislação que está aqui tramitando na Casa Para que a gente possa concluí-la o mais rápido possível Na ordem do dia, destaque para a derrubada do veto do Poder Executivo Ao projeto de lei de autoria do deputado Elton do curso Que institui a obrigatoriedade da inclusão de intérprete de libras Nos telejornais, propagandas e programas institucionais do governo estadual Transmitidos nas emissoras de TV locais No veto governamental de 2021, 2020, do ex-governador Flavio Dino Ele alega que nós não temos competência para legislar sobre rádio fusão Só que nós não estamos tratando de rádio fusão A nossa competência é concorrente da União, do Estado, dos municípios Deputado Rilda, é bem simples, o artigo 24, o inciso 14 Trata da proteção da integração social da pessoa com deficiência No grande expediente, o deputado Eric Costa destacou a indicação de sua autoria Da entrega de ambulância para o município de Barra do Corda E aí E aí E aí